Fala galera, eu sou o Natsuke e hoje vamos dar continuidade aqui em Lara Croft and the Guardian of Light Eu tô estartando por aqui pra vocês verem uma coisinha Quando eu clico aqui, agora tem a opção de escolher o traje do personagem No último vídeo a gente conseguiu pegar o trajezinho dela Então, por aqui a gente consegue ver E aqui também que eu reparei, ó Aqui foi a fase que a gente parou, a gente fez o pântano tóxico no último vídeo Hoje a gente vai jogar aqui a passagem inundada E eu tô vendo aqui embaixo que tem recompensa secreta E essa recompensa que eu peguei aqui do traje da Lara Croft foi uma recompensa secreta Assim, secreta entre aspas, né? Porque agora eu já sei qual era a recompensa Mas agora eu não sei qual é a segunda Quando eu chegar a fazer 1 milhão e 900 mil pontos Eu vou conseguir uma outra recompensa E assim, com a outra também De 2 milhões e 400 mil E é só isso que eu queria mostrar pra vocês Vou mostrar aqui que eu não estartei a fase ainda Vou começar agora E por ali já tem como escolher o traje e tudo mais Passagem inundada Vamos ver Se a fase vai ser de água E provavelmente vai ser Consegui a descobrir a minha? Derrubo um... É, derrubo um muro com a bola gigante Quero voltar a fase Ahn... Ixi, armadilhas Cara, eu gosto de... Eu gosto de... De Tomb Raider, de Lara Croft e tudo mais Por causa do jogo... Do estilo do jogo Que tem armadilhas e tudo mais Não pela ação Então acho que eu vou gostar dessa fase aqui Acredito eu Já que é a fase de armadilha Nossa, eu precisava pegar em mim aqui É, quais são os objetivos? Já apareceu ali Derrubo um muro com a bola gigante Em menos de 8 minutos Já falhei Eu não vou conseguir fazer Destrua... Opa! Destrua todas as armadilhas de flecha São 37 armadilhas de flecha na fase Ahn... Destrua 3 urnas ocultas Destruir urna Destruir flecha Pegar caveira Tá, tranquilo Sol do... Fazer a parada em menos de 8 minutos Eu acho que eu não vou conseguir O que tá bem óbvio, né? Caraca, eu troquei os brazinhos E ela tá maneiro, né? Eu tentei sair Mas o boneco meio que Trava Que graça Maneiro a caveirinha, hein? Morreu com a pedra Ah, ela renasce Maneiro, chega aí caveira Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Caralho Ah, o boneco rolou Caralho Ah, que uma caveira Cara, eu nem tinha visto A ideia era matar o bicho aqui Pra ele demorar Pra não subir Ah, eu esqueço Cara Esse jogo aqui Ele não tem Se eu botar no meio do caminho Ele consegue passar Ele vai me bater Não tem uma Quando eu esquivo Não tem como Eu ficar imune Ao ataque Ao ataque do bicho Ai, o bicho morreu Ele morreu no veneno Na explosão Do negocinho aqui Tá, agora a gente sabe Que o veneno Mata aquele tipo de bicho Caraca Olha que maneiro Isso, cara Tá Tem um bagulhinho ali Que eu quero pegar O problema é que Lara Aff O problema é que A Lara Ela não tá ficando Atrás da pedra Quando eu ando Com a pedra Pro lado Porra, é mais fácil Eu ir lá e destruir As flechas primeiro Né, cara Eu espero que você survive Para testar Minha poderosa Ah, mas não mata eles não Caraca, a gente tem a caveira Ué, é um bombeiro Ah, pedra Não vai embora Não vai embora não Cara, quando você Empurra a pedra De lado Ela sai De trás da pedra Ah, eu tomei dano Do veneno Aqui no início Porque fiquei concentrado Em não tomar A flechada Por ela ter saído De trás da pedra Tem mapa Não tem mapa Ah, eu não gostei Desse traje dela, não Depois eu volto Com o traje normal dela Ai, meu carai Caraca, eu to tomando muito dano Nesta fase Parar comigo Estou vendo Estou vendo se não tem coisa Lá embaixo Coisa aqui em cima Eu não quero ficar Correndo atrás de item Depois Pedrinha, vem comigo Porque eu não estou Confiando nesse lugar Tá Nossa, eu pensei Que eu ia encontrar Nessa parada Que ia tomar dano Ah, não tá sendo Difícil ainda Ah, isso aqui Me lembrou Tomb Raider 2 Do PS1 A primeira trap Do game Que me Me travou No jogo Tá O Tomb Raider 2 Do PS1 E eu Fui jogar ele Pra zerar Era pequenininho E tal Mas De qualquer forma Não é desculpa Pra eu não conseguir Passar da fase A primeira fase É a muralha Da China Ai você vai jogando Mata Tigre Leão Nem lembro Que bicho era Você mata o bichinho Lá Vai escalando Mata corvo Pega a chave Vai fazendo sustentinha Tem uma parte do game Que Tem armadilha Debaixo d'água E em cima Da água Ai eu tentava Nadar Ai eu tentava Afundar com tudo Tentava nadar Superficialmente Tipo Não tem passagem Ai quando eu fui ver Tinha uma passagem Lateral Na Na parede Ai tinha que Agarrar na parede E andando gelado Na parede Mas eu demorei Pra conseguir Fazer aquilo Cada vez que eu morri Começava a fazer Desde o início E não era uma coisa Que fazia rápido Não Ué Desce mulher Ué Por que ela quer descer Tem que pular Pra ela descer Cara Por que ela não pegou Os cristais Ali Tá Tá Pode ser Com a bomba Eu acho Tá Dá um pouquinho Mais de corda Tá Tem que ser Bem aqui em cima Pô Essa corda Não vai arrebentar Comigo Não ficar roçando Ela ali no chão Não Não é Não se assistia a tempo Fiquei com medo Destrua Três Urnas Ocultas Elas estão Ocultas Ah Só sei aqui Né É Cara O negócio Não tava muito Escondido É Eu não tô vendo Bicho Splat Cara Eu tô me dando Mesmo assim Cara Por que Cara Eu tô atirei Com essa arca Ué Não contou Não Eu quero uma União Com isso daqui Ah Uma M16 Brasileiro de grande potência. Caraca, ele dá mais dano e consome menos munição do que eu uso. Não é? 2, 4, 6 estrelas. Consome 4. Ah, mas a velocidade... Não, a velocidade é a mesma. 2, 4, 6... Ah, é a mesma arma que a minha, só consome menos munição. E é mais rápido. 2, 4, 6... Cara, não deve falar, mas a gente tá consumindo mais... Mais minha barrinha. Essa aqui, a barrinha não tá com especial ativo. Tem que fazer um teste com especial ativo. Só olhar aqui de novo. Um minutinho. 2, 4, 6. Essa aqui dá 6 de dano. É, eu vou deduzir que isso é 6 de dano. São 6 estrelas ali, a potência da arma. Dá 6 de dano. Cadência de fogo, 3. Consumo de munição, 4. Consumo de munição. Essa aqui é 3. O que é bom. Ela consome menos bala. E... Cadência de fogo, 4. Ela é mais rápida do que a outra. E tem 3. E também tem que ser 6 estrelas. Que é o mesmo dano que a outra. Eu deduzo que... Essa aqui seja bem melhor. Pô, meio dano. É legal. Droga, fui na armadilha. Eu quero experimentar a paradinha mesmo. Mas eu tomei dano. Aí, caramba. Tomei dano de novo, cara. Gostei não. Gostei não. Cara, eu to brincando aqui. Tô tomando dano pra caramba. Meu Deus. Tô quase morrendo aqui. Tchau. Pau. Pau. Tchau. Calma aí, eu quero fazer um outro teste O tiro dessa arma aqui Ela paralisa o bicho Acertei um bicho ali embaixo Uma vez com essa aqui ainda Tá vendo, acho que não vai de novo Não, não vale não Mil vezes a outra ainda Mil vezes aqui Cara, acho que no final de tudo Eu ainda vou ficar quase mesmo Isso, isso Por que que eu cheguei perto da parada Eu não sei Eu tô experimentando as armas aqui Por que Cara, eu não sei Oh, essa aqui Toma o bicho Caraca, que bug Que porra Bicho bugado, cara Ah, não Na moral O jogo tá roubando Ele fica renascendo Mas no momento ele para de renascer Eu acho Eu acho Eu acho que é esse negócio verde que realmente mata ele É, eu tenho que matar ele no chão com isso Cara, eu nem tava com a parada ativa E tava usando a sarta Ah, um problema Ah, não Ah, não Acho que eu já sei como fazer isso aqui Já abri a porta mesmo Tá, falhei miseravelmente Ah, que trouxa Não diga não, gente Eu sou burro mesmo Ah, eu sou burro Mas não Tá bem tanto, né A parada aqui funcionou Ó, minha vida e minha munição regenerando Roubado Ah, o bicho rouba de um jeito Eu roubo de outro Quer dizer, eu não roubo É do jogo Quem mandou botar a build de regeneração? Eu não vou botar a build de regeneração? Só tem detalhe, eu tô deixando já a roupa atrás, isso eu já não deixei algum. Eu acho que eu já deixei algum. Cara, a missão mais fácil, cara. Será que eu deixei? Não sei. Não dá pra pegar porque eu destruí o já. Eu não trouxe a pedra. Caraca, eu acho que eu tinha que estar trazendo a pedra pra pegar isso aqui. Vou ter que tomar dano. Eu vou acabar tomando dano pra tentar pegar isso aqui. Ah lá, ela não pula. A altura não dá. Não dá pra pular lá embaixo. Perdi. Tá, eu tive que ir atrás da pedra, cara. Que desgraça. Não, tem a lança. Anta. Caraca, eu esqueci de ir. Tô falando que eu sou burro, nem acredito. Caraca, eu quero trazer pedra, mano. Ai, ai, ai. Eu preciso tomar o meu remédio. Tá, isso aqui tá meio óbvio que é com a granada, né? Deve ter que tabelar. De primeira, não. Ai, não. Ai, eu me redimi. Pena dourada. Ai, eu me redimi, na moral. Mais velocidade. É, esse dourado não perde status nenhum, ó. O bronze e o prata perdem status em alguma coisa. Dourado nunca perde nada. Mas eu não quero velocidade. Eu quero HP. Eu quero dano. Eu quero arma. Eu quero arma mais de 10. Eu equipei? Não. Cara, deixa eu ficar com isso de velocidade equipado. Só pra mim ver o negócio. Vamos um jarro aqui, ó. Ah, não conta. Tá, esquece essa relíquia. Relíquia lixo. Eu quero... Cara, eu sou burro. Eu tenho 2 de menos bomba. Eu não preciso ter o de menos defesa. Agora sim. Agora sim. É, não diminuiu tanto o meu dano de explosão, não. Tá bom. Cara, essa arma é mil vezes melhor que aquela metralhadora que eu peguei ali atrás, mano. A metralhadora tem o mesmo dano. Só que eu não tenho impacto com essa aqui daí que tem. Aí, não tem como ir... Tem coisa aqui embaixo? Não. Labirinto, tô gostando, hein. Eu já devo deixar nas 10 turnos no cinto. Isso porque só tem 3. Caralho, discurso. Ah, eu sou chifada. Desculpa. Eu mal fiz uma pontuação, já fiz a outra. É isso mesmo? Ah, isso mesmo. 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 Matar ele perto disso aqui, ó. Cara, ele mesmo deu um soco naquilo ali, mano. Ah, eu acho que eu mesmo posso matar o bicho com a bomba. Agora eu comparei pra pensar nisso. Eu derrubo ele, ele destruído no chão, foi uma bomba e detona. É isso mesmo, caraca, nem precisava da plantinha. Eu quero tomar pra tomar o bicho mais. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tô vendo algum bicho pisando naquele botão lá e ativando isso aqui em mim. Ah, eu não vou ainda. Relaxa, relaxa. Cristal aqui, que eu já vi. Cara, eu não vou fazer outras urnas. Eu já tenho quase certeza que eu já deixei urna pra trás. As urnas ocultas, o objetivo. Droga, cara. Já? Já também? Tá bom que essa arma é roubada, cara. Já completei os objetivos, né? Pistolas automáticas. Ah, essa eu tenho que equipar aqui, ó. Ah, mas ela também consome munição. Caraca, ela consome munição com força, mas eu tenho que testar ali em algum bicho. Droga. Peguei a parada sem... Podia ter esperado regenerar. Nossa. Por que eu não vi como puxar aquele? Não tem como puxar, não. Olha, a bala da pistola para o bicho, hein? Vem pra cá, que eu quero testar aqui, ó. Tô com medo da armadilha. Vem cá, vem. Ah, a trap tá matando os bichos. Cara, essa pistola aqui é muito boa. Muito. A pistola também dá um impacto. É melhor que a metralhadora. A metralhadora é muito ruim, sim, na moral. Ó, destruí todas as armadilhas. Já fiz. Cara, tem um bagulho aqui que não tem como ativar, ó. Essa desgraça. Cara, a pistola é boa. O rifle é bom. Uma armetralhadora que tem o mesmo dano que tem a outra, não é boa. Essa aqui também come bala. Vem, eu tô muito rápido. Ó, uma bomba com os dois, ó. Cara, o jogo tá muito legal. Está muito legal. Cara, eu já completei a pontuação máxima da fase. Não preciso nem fazer subjetivo mais. Então eu só vou perder tempo. Tem tempo não, né? Eu passar correndo lá, o negócio me mata. Ah, o cara tá fugindo de mim, mano. O cara, no início aí, falou que ia fazer um casaco de pele da minha pele. Da minha carne, da minha pele, sei lá. Ah, o bicho agora tá fugindo de mim, mano. Tá com medo. Ai! Quase que a pedra me sentou aí. Pra ficar maneiro, acho que tá rolando pedra o tempo todo. As pedras tinham que rolar o tempo todo. E aqui tinha que ter um precipício, um buraco, sei lá. Pra pedra não ficar acumulando pedra aqui. Aí ia ficar maneiro, ia ficar mais difícil. Ficar descendo pedra o tempo todo. Bicho, desculpa se você não sabe pular. Não pode me culpar por isso. Eu esqueci de diminuir o solo. Cara, isso aqui vai descer que nem louco essa bola gigante aqui pra me matar. É, vai mesmo. Bichinhos, eu não posso matar você, bichinhos. Cara, tá muito maneiro o game. É, e se eu falar pra cima, tem coisa secreta lá em cima. Geralmente, tinha em jogos antigos antigos. Cara, eu já tô falando e imaginando que tem. Ah, não tem. Tem, pô. Pensei que ia ter outra pedra aqui pra descer de novo em mim. Pô, legal, legal, legal. Ai, é, tô com sono, cara. Caramba, se não fosse os problemas que o meu peixe tinha dado. Eu vou boé, né, jogando agora. 9 caveiros, perdi 1. Já nem aí. Vai conseguir a pontuação longe disso. Ai, destruí as 3 urnas. Nossa. Eu podia jurar que essa era a segunda urna que eu tava destruindo. É, faltou uma caveira. Ué. Traje para a bicicleta de Lara Croft. Derrube um muro com a bola gigante em menos de 8 minutos. Esse era o final aí, de derrubar a parede ali. Só que eu tinha que fazer em menos de 8 minutos. Quanto tempo eu levei na fase? Meia hora. 31 minutos. É, caveira vermelha. Cara, faltou uma caveirinha vermelha, cara. Eu tenho certeza, certeza que na hora que eu estiver editando o vídeo, eu vou ver. Mas eu não vou nem botar como destaque nem nada no vídeo, não, mano. Se eu ver. Gente, então foi isso. Foi mais uma fasezinha aí de Lara Croft. E no próximo vídeo a gente dá continuidade no game. E ver se a gente consegue matar o calangozinho. Então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu.